individual, carregou, lançamento na área, seria para o Rafael Moura, a bola ainda vai sobrar com ele, chegou na dividida Agenor, passe o PFC, assiste a maior cobertura ao vivo da série, abertura para o Engel, carregou, levou para a área puxou a bola o Engel, conseguiu passar, tocou para aqui e chegou o zagueiro, chegou a Agenor, mandou pela linha de fundo, é escanteio, o Engel Santos tentou fazer um cruzamento, poderia ter chutado forte, mas fez uma bela jogada e se livrou de dois marcadores, a tabela com Elias, carregou tentou a jogada pelo meio, afasta bem, Rafael Toloi a resposta é do Agenor, Elias faz o domínio, dando bola, Robston fazendo o recuo para Agenor, abertura de jogo para Thiago Feltri, linha de fundo, aproximação do Engel chega para o cruzamento, bateu fechado demais, Agenor tocou para fora, é escanteio para o Goiás mas a bola fica com o Rafael Toloi ele lança, seria para o Rafael Moura Agenor afastou o Pituca, fica com ela ali pelo meio do campo tocou no Robston sai da marcação do Agenor, toca no Elton Sassiste com a perna, chegou afastando o Valmir Lucas a sobra é do Elias correu lá o Felipe, bateu na bola ganhou na primeira, mas ela sobra com o Pituca para o Atlético Agenor chegou para fazer a falta mas o jogo está seguindo Thiago Feltri fez a tabela Agenor fazendo o lançamento, subiu o Júnior a perna tirou, mas a sobra ainda é do Goiás com o Bernardo de primeira levantou para o Rafael Moura subiu mais do que ele, Agenor tocando pela linha mais um gol do Argentino Bernardo encarou a marcação ali e não passa pelo Agenor 77 Luís Moura